Malta do aço, como é que é? Vamos lá para mais um top 5. Ora, e o top 5 que ganhou o último vídeo foi o do Telmo Silva, foi o que teve mais comentários a esse comentário, respostas a esse comentário, e foi o comentário que teve mais likes. E ele pergunta, o top 5 canhões que me surpreenderam, tipo que a gente olha e é um gandachaço e de repente, que a puta e lá vai ele. Ora, eu nunca tive assim, ou não tenho assim muitos encontros imediatos, tipo de slipers que me tivessem surpreendido, digamos assim, na estrada, na rua, de eu ir com o meu carro, olhar para um carro e eu, olha, é uma gandajarda, não tenho assim muitas experiências que possa contar. Mas, posso aproveitar o tema e a sugestão do Telmo, para dizer aqui, do top 5 de carros que me pareciam piores e me surpreenderam quando eu os filmei, ou seja, carros que vieram ao meu canal. Vamos já começar pelo primeiro. O primeiro foi o Mini com o motor da R1. Se vocês acompanham o meu canal, é um vídeo já bastante antigo, eu filmei um Mini dos antigos, daqueles Minis mesmo clássicos, com o motor de uma R1. Quando eu falei com o proprietário e trocámos umas ideias para filmar, eu fiquei naquela. Ah, está bem, tem um motor de moto e tal, mas o carro também vai ser pesado, as modificações que eles fizeram poderá não usufruir a 100% da mecânica de uma moto. Fiquei naquela que não era o que foi. Quando eu fui andar, meus amigos, aquela coisa a fazer, tipo 10 mil rotações ali adentro e aquilo a puxar, surpreendeu-me bastante. Não estava a contar que aquela modificação ficasse tão eficaz num carro, ou melhor, com tanta performance num carro. De facto, ficou muito giro e surpreendeu-me bastante. Segundo, o micro do baguete. Não o segundo micro que eu trouxe cá, que ele tem dois micros turbo, mas o primeiro, aquela mecânica, a bem dizer, uma mecânica fraca, nada de especial, mas o baguete com o turbo que lhe meteu, com as barras que o carro tem, com o setup em si, surpreendeu-me bastante. O carro andava muito bem, o carro curvava muito bem, e digo-vos já, aquele carro, não sei se para um estoril será a praia dele, mas digo-vos já, para um cartódromo, aquele carro deve ser um autêntico miminho. Eu ainda vou querer dar uma volta com o baguete, a pendura, num cartódromo. Também posso dizer que foi um carro que me surpreendeu bastante. Outro carro, o Golf do meu amigo Hidro. É um carro que eu já acompanho há muitos anos, ele é meu amigo dos picas, dos drags, dá muito tempo, mas eu nunca tinha andado no carro dele. Nem sequer a pendura, muito menos a conduzir. E quando ele me trouxe o carro para eu filmar, aquele botão do low boost para o iBoost, aquele funciona e funciona tão bem. Posso-vos dizer que sabia que aquilo ia ter jarda, mas não sabia que aquele iBoost era uma jarda tão forte. O carro é bastante leve. E pá, e aquele com o boost máximo, o carro, ele destrambelha-se todo e pá, também posso dizer que foi um carro que me surpreendeu bastante. Quarto carro, o Mercedes, o 190D com o OM606. Malta, aquele motor é dos diabos. Não conhecia muito bem a mecânica, já tinha ouvido falar, muito menos tinha conduzido, mas, malta, aquela mecânica OM606, com aquele turbásio, aquele a puxar o 190, digo-vos, eu já sabia que aquele carro era forte, tinha a ideia que me iria surpreender, mas não que aquilo ia arrabiar daquela maneira, naquela carcaça que é pesada. É um carro mais antigo, a estrutura é rija. Não tinha a mesma ideia. Aquele carro também me surpreendeu bastante. E em quinto, o último, o Golf VR6 do Cota, do Cota Mario. Também já me tinham falado daquele Golf, mas eu não sabia que aquele setup, com uma turbaça, aquilo também ficava do demónio. E atenção, pelo que o Cota Mario diz, é que ele não está nada espremido nos limites. Eu não tinha, pá, conhecimento que aquelas mecânicas faziam tanta jarda, e também foi um Chavec, entre aspas, um Golfzito, que quando eu filmei, fiquei completamente surpreendido. Vai, malta, na descrição deixem aí o vosso Top 5, já sabem, o Top 5 com mais comentários e mais respostas, esse comentário com mais likes, etc, e com mais respostas, é o que eu vou abordar no próximo Top 5. Subscrevam, partilhem, está também em minhas plataformas de apoio na descrição, redes sociais, essas coisas todas, sigam o Instagram, Facebook, essas coisas todas. Fiquem bem, um grande abraço, espero que tenham gostado, e já sabem, um grande agás, que agora vou chegar a apertar, a apertagem, este vídeo foi mesmo on time, on time, olha aqui a chegar a apertagem. Vai, malta, fiquem bem, um grande abraço, grande agás, pessoal, grande agás. E não disse? Foi certinho. É tudo, é, não vai, amor. É, é, é.